Olá, uma boa tarde para você que está em casa acompanhando a TV Aparecida. Estamos ao vivo aqui no Santuário Nacional, começando Dons da Igreja, nessa expectativa aí para as eleições dos presidentes das comissões episcopais da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, já que nesta manhã foram eleitos também o primeiro vice-presidente e o segundo vice-presidente e logo em seguida o secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. E é com ele que nós vamos conversar agora com o Dom Ricardo Reppers, ele que é bispo da diocese de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, e foi eleito então como secretário-geral da CNBB para o próximo quadriênio. Dom Ricardo, que alegria tê-lo conosco aqui, muito bem-vindo aos dons da igreja. E nessa manhã tivemos essa notícia então, né, dessa eleição para secretário-geral. Queria que o senhor desse então uma palavrinha conosco sobre essa expectativa para o próximo quadriênio, os desafios que virão. Uma boa tarde. Boa tarde. É com muita alegria que nós estamos aqui assumindo esse novo compromisso. É um serviço à igreja, o fato de sair da diocese não é fácil, mas ao mesmo tempo nos sentimos honrados por essa eleição. E como secretário vamos aí organizar, dinamizar e fazer este serviço para o Episcopado Brasileiro com muita alegria. E o Dom Ricardo, que estava então como presidente da Comissão Episcopal para a Vida e Família e agora também encerrando esse quadriênio. Qual o balanço que o senhor faz desses quatro anos que se passaram aí da comissão? A Comissão Vida e Família, eu digo que é fonte de todas as vocações. Então foi um tempo muito favorável, os regionais, as famílias, os coordenadores muito organizados. Nós tivemos o encontro das famílias com o Papa, nós tivemos o documento de São José, nós tivemos Amores Letícia. Então eu fui agraciado, tive a graça de viver quatro anos intensos da pastoral familiar. E agora vamos passar para outro responsável, já vamos rezando para que também seja um bispo cheio de alegria, cheio de força e vitalidade pela família e com certeza será. E nós vamos continuar promovendo, cuidando, zelando pela família também como secretário-geral. Agora, Dom Ricardo, a gente sabe do desafio que é para a igreja no Brasil, vamos dizer assim, fazer ligações da sociedade com o meio eclesial. E o secretário-geral tem muito esse papel também, visto que a sede, o secretário fica na sede em Brasília. Então é um papel importante nessa ligação da sociedade com o meio eclesial. Mas a igreja tem exatamente essa alegria de dialogar. E aliás, estamos vivendo em tempo de sínodo. E a belíssima encíclica do Papa, Fratelli Tutti, nos abre para este grande diálogo com a sociedade. Então a CNBB, a nossa conferência, já tem um histórico bonito de integração, de animação e também um olhar profético para a sociedade. Então nós queremos com certeza, a partir desta nova etapa, continuar a bela história que a CNBB já construiu até aqui e daqui para frente conduzir conforme a vontade de Deus. Para a gente encerrar, eu imagino que o povo lá de Rio Grande deve estar muito preocupado. Eu queria que o senhor mandasse um abraço, deixasse o povo lá um pouco mais tranquilo, que tudo se encaminha, né, Dom Ricardo? Meus queridos rio-grandinos, minha querida Diocese com os outros municípios, Tavares, Mostarda, São José do Norte, Santa Vitória do Palmar e Chuí. O meu coração será sempre de vocês, porque a gente nunca esquece o primeiro amor. Muito obrigada, quero agradecer muito a disponibilidade do senhor para entrar conosco aqui ao vivo nos dons da igreja. E para a gente encerrar, eu queria que o senhor desse uma bênção para a gente. Que Nossa Senhora Aparecida ilumine todas as nossas dioceses, ilumine todos os bispos que estão aqui presentes e que continuemos a ser essa igreja em busca da sinodalidade, comunhão, participação e missão. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigada, viu, Dom Ricardo, que o senhor tem aí um quadriênio muito fecundo nessa promoção cada vez mais do Evangelho de Cristo. Conto com as suas orações, Camila. Estaremos unidos aqui na missão. Obrigada, Dom Ricardo, viu? E olha, hoje também pela manhã, como eu disse logo no início do nosso programa, foram eleitos também o primeiro vice-presidente e o segundo vice-presidente. O primeiro eleito foi Dom João Justino de Medeiros Silva, ele que é o arcebispo metropolitano de Goiânia e também o atual presidente da Comissão Psicopal para Educação. Então vamos conferir o que ele disse para os jornalistas que estavam nesse aguardo do anúncio. É importante lembrar que a Conferência Episcopal é uma organização da nossa igreja que está baseada no sentido da colegialidade, da comunhão dos bispos. A missão de quem está na presidência não é outra senão escutar o episcopado e trabalhar pela comunhão dos bispos para que possamos responder bem à missão que é de todos, que é de evangelizar. Então, os desafios que temos em nosso país atingem a todo o Brasil. Todos os bispos somos corresponsáveis de evangelizar nesse território imenso, maravilhoso, que é o nosso país. O Brasil é um país já com predominância das grandes regiões urbanas e temos enviado muitos esforços não só em compreender a realidade urbana, mas também em descobrir modos de chegar aos irmãos e irmãs que vivem nas grandes cidades, nas cidades de porte médio e mesmo nas cidades menores, onde a mentalidade e a cultura urbana já chegou, sobretudo, através dos meios de comunicação social e das redes sociais, que atinge o interior do país. E foi eleito como o segundo vice-presidente da CNBB, Dom Paulo Jackson Nóbrega de Souza, ele que é bispo da Diocese de Garanhuns, em Pernambuco, e também o presidente do Regional Nordeste 2, e ele também conversou com os jornalistas. Vamos ver. O importante é a presença da região Nordeste, dos cinco regionais do Nordeste, na presidência da CNBB. Então, o critério da regionalidade é fundamental para garantir a presença das várias faces do Brasil e da Igreja na presidência da CNBB. Muitos pais não conseguem transmitir aos seus filhos os valores que eles professam. Muitos educadores não conseguem atingir o coração dos jovens, dos adolescentes. Eu creio que a Bíblia Sagrada, ou a Palavra de Deus, que é mais ampla do que a mera Bíblia, é um caminho importantíssimo para a constituição de comunidades eclesiais que bebam desta fonte, possam fazer a experiência do encontro pessoal com Cristo e aquilo que deve ser transmitido fundamentalmente não é uma ideia, não são doutrinas meramente, mas é, em primeiro lugar, a experiência que eu faço de Deus. E no período da tarde, foi realizada também aquela tradicional entrevista coletiva de temas específicos. Nosso querido Tarek Cardoso acompanhou e a gente confere agora. Olá, Camila, uma ótima tarde para você e para todos ligados aqui na TV Aparecida, acompanhando nossa cobertura especial desta Assembleia Geral da CNBB. Nós estamos aqui, neste dia, acompanhando, além do processo de votação, as pautas importantes que os nossos bispos continuam discutindo nesta Assembleia para a Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil. Nesta coletiva de imprensa de hoje, os bispos apresentaram o Programa Nacional Missionário, o V Congresso Missionário Nacional e também o Projeto Comunhão e Partilha. Vamos ver. O Programa Missionário Nacional nasceu para isso, ajudar na consciência missionária, até o ponto de criar uma mentalidade missionária. E aí, apresenta quatro prioridades. A formação missionária, a animação missionária, a missão adigentes e o compromisso profético social. Preparando para o V Congresso Missionário Nacional, que acontecerá no mês de novembro, de 10 a 15 de novembro, próximo, na Arquidiocese de Manaus. E esse congresso tem como tema, ID, da Igreja Local aos Confins do Mundo, e o lema, em sintonia com o terceiro ano vocacional e também com a mensagem do Papa do Dia Mundial das Missões, Corações Ardentes, Pés a Caminho. Iniciamos o projeto Comunhão e Partilha. O projeto parte de uma colaboração de 1% de cada diocese do Brasil, das suas entradas normais, mensais, para este fundo criado junto à CNBB. E aqui, então, eu queria agradecer, através desta coletiva, a você, querido batizado, querida batizada, que colabora com a sua comunidade, com a sua paróquia, com a sua diocese, porque a sua colaboração também é responsável por nós sustentarmos as vocações ministeriais no Brasil para as igrejas, as dioceses mais necessitadas e que vivem com maiores dificuldades. Interessante, então, né, Camila, além dessas votações, continuar também discutindo as ações evangelizadoras da igreja, principalmente esses projetos tão bonitos, missionários e também de partilha e comunhão da igreja no Brasil. Muito obrigada, Tariq, por nos trazer, então, o balanço desta coletiva na tarde desta terça-feira. E olha, das 12 comissões episcopais, duas já têm os seus presidentes eleitos. A primeira que teve o presidente eleito nesta manhã foi a de Ação Missionária e Cooperação Intereclesial. Dom Maurício da Silva Jardim foi eleito, então, para presidir a Comissão de Ação Missionária e Cooperação Intereclesial para o próximo quadriênio, de 2023 a 2027. Ele é bispo da diocese de Rondonópolis e Guiratinga, lá no Mato Grosso, e assume agora essa missão. Ele que também foi presidente das Pontifícias Obras Missionárias, enquanto era sacerdote. E logo em seguida, o outro bispo eleito para uma comissão episcopal foi Dom Leomar Brustolin. Ele quer ser bispo da cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Ele foi eleito para a comissão episcopal para a animação bíblico-catequética da CNBB, também para o próximo quadriênio, de 2023 a 2027. Agora segue, então, como presidente da comissão episcopal para a animação bíblica-catequética da CNBB. Amanhã, no período da manhã, os outros bispos para as comissões que ainda faltam, essa eleição para presidente, terão os nomes definidos. Além das comissões, ainda faltam os dois representantes junto ao CELAM e também os dois delegados junto ao Sínodo dos Bispos. Então, essa eleição deve acontecer até quinta-feira, já que na sexta-feira será o encerramento da Assembleia Geral da CNBB, com a posse da presidência e de todos os presidentes das comissões episcopais. Nós vamos acompanhando ao longo desses dias com todas as informações. Mas a gente quer também agradecer a você, devoto de Nossa Senhora, que faz parte da nossa família dos devotos. É você que contribui com a Casa da Mãe e permite que a gente leve essas notícias, essas informações para todos os lugares do Brasil. Afinal, como é bom as nossas comunidades, as nossas paróquias, entenderem e acompanharem o que acontece na igreja no Brasil. Então, é com a sua contribuição, com a sua generosidade, com a sua fidelidade, que nós mantemos o Santuário Nacional, os seus projetos sociais e também a Rede Aparecida de Comunicação. Muito obrigada por sua generosidade. Se você ainda não faz parte, ligue para cá, 0300-210-1210. É o telefone para você se juntar a nós, na nossa família dos devotos. Bom, daqui a pouquinho nós vamos começar aqui a oração do Santo Terço, às 18 horas, com todo o episcopado reunido. Logo em seguida, às 18h30, vamos participar da Santa Missa, essa celebração com todos os bispos. E você é convidado também, amanhã, nesse mesmo horário, 17h40, a ficar ligadinho com os dons da igreja. A gente se encontra aqui, na TV Aparecida, com as informações da Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Uma boa noite para você, uma boa celebração. Tchau, tchau.